olá pessoal olá turminha do youtube hoje é sábado dia 2 de maio de 2020 e hoje nós estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo de ovo de páscoa atendendo a pedidos é então hoje eu vou abrir o ovo de páscoa mundo dinossauros da delícia loja americana 2020 atendendo a pedidos dos seguintes inscritos aqui ó da vivian craveiro gueller eu não sei se é assim que pronuncia tá vivian a vivian tá faz tempo aqui no canal ela nunca pede nada então ela pediu o mundo dinossauros eu vou atender o pedido dela oi oi lucas queria parte 2 do mundo dos dinossauros e speedrunner e que as tartarugas ninjas né se esqueceu de falar depois eu faço as tartarugas ninjas então é o outro inscrito aqui que tá sempre comigo aqui pediu é a eu não sei se é a ou eu nunca lembro se é a ou mas é o o malocefali tá o malocefali tá sempre aqui com nós eu quero a parte 2 dos dinossauros então esses dois inscritos aqui ó um salve um abraço muito obrigado e continuem prestigiando a vivian já tá mais de um ano se eu não me engano é um salve abraço muito obrigado vou aproveitar que eu estou com o smartphone na mão continue deixando os pedidos aí né vou fazer o convite reforçar o convite para vocês que estão chegando agora e lá no meu instagram conhecer lucas caiu mc já postei a foto do vídeo que eu fiz do como é que ele chama mesmo dos pijamas heróis de pijama então tá tudo lá no instagram você encontra as coleções atuais e antigas minhas de ovo de páscoa de mcclante feliz burger king king júnior né bobs e habibs tá então vai lá me seguir lucas caiu mc tá bom bom você que é novo no meu canal tá chegando agora não se esqueça de se inscrever clique aqui embaixo inscrever-se você que já inscrito me acompanha e faz tempo não esqueça de deixar o like da confiança aperta no símbolo do joinha é não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo se o YouTube desativar os comentários procura aba comunidade compartilha esse vídeo tá já sabe o que vocês precisam fazer para ajudar o meu canal né bom vamos lá vamos abrir esse ovo dos mundos dinossauros mas como a Vivian e gosta de mundos antes de dinossauro dos mundos né tem um recado depois eu vou abrir esse de novo de novo de novo da Arcor não sei quando mas fiquem ligados no meu canal vou abrir esse ovo aqui ó e a Omalocéfali também e fiquem atentos aí que eu vou abrir esse ovo não sei quanto é da Arcor né ontem eu fiz da Lacta Lacta né quem gostou aí é o pessoal gostou né quem gostou se você ganhou esse ovo na Páscoa deixa aí nos comentários tá mundo dinossauros eu esqueci de perguntar né bom então vamos lá eu perguntei no primeiro vídeo para quem tá chegando agora eu fiz um vídeo abrindo esse ovo por isso que o pessoal pediu a parte 2 que eu já fiz um vídeo né e saiu muito repetido tal aquela coisa vamos ver aqui ó sem corte nenhum opa esse aqui eu não lembro de ter saído em vamos ver vamos ver bom então pessoal vamos ver aqui como é que é esse dinossauro aqui se eu não me engano não é repetido né eu vou checar depois vamos ver se ele fica em pé aqui na minha base giratória tá então tá aí vamos fechar ele aqui eu esqueci de mostrar o guia de coleção aqui esse é o guia de coleção ó tá e no primeiro vídeo a gente a gente tirou esse e esse tirou esse eu não me engano né E agora a gente tirou qual acho que esse aqui ó e não não esse aqui ó me enganei tem esse aqui ó tá então eu já tem já temos trêsером da coleção o vamos para completar a coleção não é fácil né pessoal, bem muito repetido para aquele pessoal que está pedindo DPA2, aguardem aí que eu vou trazer, olha aí, opa ó, tiramos um outro aqui inédito, eu nem vou dar uma pausa, vou deixar para guardar o ovo depois né, que eu guardo na geladeira, olha aí, isso aqui é inédito né, ele nem peguei a base giratória, porque eu acho que ele não fica em pé, será que fica, ó ficou, então nós já temos quatro para coleção, já estamos mais tranquilo né, porque pegar tudo repetido e de novo não dá né, então vamos continuando aqui, vamos para o terceiro ovo do dia né, é, ontem eu esqueci de postar foto da lá, que está no Instagram né, vou postar assim que der, Minion, Stuart, a gente tirou a Barbie, Hot Wheels, os Jovens Titãs e Pets, tiramos o Max né, depois eu posto lá, se a gente completar a coleção aqui a gente já tira tudo junto, posta tudo junto as fotos, bom, vamos lá, para o quarto ovo né, vamos ver quem a gente tira aqui, opa, olha, parece que a gente está dando sorte hein, ó, parece que é inédito né, se eu não engano é inédito ó, tá, depois eu vou, no final vou mostrar todos que eu já tirei, então vamos ver o Guia de Coleção, o Guia de Coleção também está presente aqui, né, então vamos ver, vamos ver, é, parece que é inédito, tá, depois eu vou, no final vou mostrar todos que eu já tirei, Então, vamos deixar aqui E vamos Para o nosso Ah, eu enganei Eu falei quarto, né? Era o terceiro ovo Agora que é o quarto, né? Então, vamos lá Então, como eu estava falando O pessoal do DPA Aguardem aí que eu vou fazer A continuação Vídeo 2, DPA 2 Igual eu estou fazendo esse do dinossauro Porque ficou faltando a lupa verde Que eu Não conseguimos Vamos ver aqui quem que a gente tira agora Olha aí Bom, esse aqui É repetido, já dá para ver Olha aí Né? E a gente tirou Foi o segundo que a gente tirou Nem vou perder tempo com ele Tá? Então, vamos deixar aqui de lado E vamos para o quinto E o último ovo Bom, então vamos lá Pessoal Tentar aqui Parece que só está me faltando um Para a coleção ficar completa, né? Então, vamos tentar a sorte aqui Nesse quinto aqui Tomara que saia quem a gente está precisando, né? Que eu não sei se eu vou comprar mais 5 ovos desse aqui Porque eu estou enjoado de ovo já De comer ovo, né? Não estou aguentando mais ovo Eu como o ovo de páscoa no café da manhã No almoço, na janta, né? Pronto, pessoal Consegui abrir, ó E esse ovo está todo estraçalhado já Opa, pessoal O último ovo, hein? Eu acho que é diferente, hein? Será que é? Eu não conheço muito Ó Deixa eu ver Está com cara de ser diferente Inédito, né? Pessoal É Será que a gente conseguiu completar a coleção? Hum Vamos comparar Vamos fazer uma análise aqui Olha aí Parece que é inédito É A Vivian E Vivian Craveiro E a Omalocéfala São pé quentes, né? Eles fizeram o pedido e A gente conseguiu completar a coleção Se eu não me engano, hein? Vamos dar uma checada aqui, ó Olha aí Esse aqui, ó É esse aqui, né? Esse aqui Vamos dar uma Olha Uma checada aqui Vamos ver O primeiro que a gente tirou É esse aqui Está dando para ver, hein? Depois O outro O segundo que a gente tirou É esse aqui, ó Lá no fundo, ó É ele aqui mesmo Aí depois a gente tirou Esse aqui Esse aqui Que está com cara de ser Esse aqui Ó É que a luz pegou Ele ficou mais claro, né? E Para quem não assistiu O meu outro vídeo Né? A gente tirou isso aqui, ó O primeiro vídeo Que está aqui Bem na frente, ó Então vou até mostrar De novo Para você que não viu O vídeo Assim você não precisa Procurar ele, né? E esse ficou faltando Esse aqui Então são São seis Dinossauros Esse aqui É exatamente esse, ó Tá? Então checado Para vocês A coleção está completa Estão todos aqui, ó Vou arrumar mesmo E já volto Pronto, pessoal Todos aí Nas suas bases Arrumadinho Bom E eu tenho mais um aqui, ó Por que que eu tenho mais um? Caso a gente não conseguisse Completar a coleção Eu trouxe um de reserva É o último também Não tenho mais, tá? Para tentar A última chance, né? Que senão A coleção ia ficar incompleta mesmo É Então vamos Só para ver O que que tinha aqui dentro, né? Olha aí E ele está grudado Olha aí Quem que a gente tirou? A gente tirou Esse aqui, ó Tá? Então tá aí Vamos deixar ele aqui A coleção está completa Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Vivian E Omalocéfale Ó Aguardem aí O De novo É É Uma Uma soma de De dino com ovo, tá? Da Arcor Bom, pessoal Então Já arrumei aí Caiu Os dinossauros É Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um like Aqui, ó Tá? Aperta no símbolo do joinha Deixem seus comentários Aqui embaixo Ou lá na comunidade Ou lá na comunidade Você que é novo no meu canal Não se esqueça de se inscrever Clicando aqui embaixo Compartilha esse vídeo aí Mostra aí pra todo mundo E não esqueçam de me seguir no meu Instagram Aqui, ó Lá Eu vou postar a foto Depois Tá? Dessa coleção aí Meu Instagram E pra isso Você precisa saber Meu Instagram Né? Lucas Caio MC Deixa Olha aí, ó K A Y O Tá bom? Então tá, pessoal Até mais E tchau, tchau E tchau